A diretoria do SEBRAE Pernambuco marcou presença na abertura do 15º Encontro Internacional de Negócios do Nordeste. Os representantes da entidade no Estado destacaram a importância do evento para os micro e pequenos empresários e também para a economia local. A abertura oficial do 15º Encontro Internacional de Negócios do Nordeste contou com a presença do presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, Pio Guerra, e do superintendente da entidade, Roberto Castelo Branco. Também esteve presente na cerimônia o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Geraldo Júlio, que representou o governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Na ocasião, as autoridades deram as boas-vindas aos empresários participantes do encontro. O sistema SEBRAE do Nordeste tem sido competente em se reunir já por 14 vezes no Estado de Ceará e agora extrapolando para Pernambuco e o ano que vem será na Bahia, em busca de movimentar nesses estados o espírito da exportação, a consciência de que internacionalizar as pequenas empresas é um fato relevante, não só para abrir mercados para ela, mas principalmente para qualificá-la e prepará-la para um mercado globalizado em que nossos produtos estão envolvidos, estejam dentro do Brasil ou fora do Brasil. Uma oportunidade de colocar empresários da região Nordeste juntos com compradores internacionais para que se possa fazer negócios e fomentar as exportações. É todo um rol de atividades que se desenvolve dentro de um tema onde o Estado de Pernambuco cedia o 15º Enquanto Internacional de Negócio dentro de uma atmosfera de uma expectativa positiva de crescimento e de desenvolvimento do nosso país, da nossa região e do nosso Estado. Nós estamos aqui com 200 expositores do Nordeste e já temos 65 compradores internacionais. A exportação é uma coisa que tem um potencial muito grande aqui para as empresas nordestinas, para as empresas pernambucanas. A feira a ser realizada aqui em Pernambuco é muito importante para o Estado. O Estado passa por um momento muito positivo e certamente esse mercado de exportação tem um potencial muito grande que vai ser explorado. O desenvolvimento do Nordeste do Brasil, comércio e investimentos no contexto mundial foi o tema da palestra proferida pelo consultor econômico Raul Veloso. A expansão econômica da região e a situação de Pernambuco diante do cenário internacional foram alguns assuntos apresentados. A diretora administrativa financeira do SEBRAE fala sobre o papel da entidade na realização do evento. O SEBRAE Pernambuco, nesse 15º evento, vem com o grande papel de ser o motivador e o arregimentador dos grandes parceiros. Aqui você encontra parceiros institucionais, financeiros, instituições financeiras e todos os SEBRAE do Nordeste estão aqui presentes. Então a gente mostra o poder que o SEBRAE Pernambuco tem de arregimentar instituições em prol das micro e pequenas empresas. Principalmente num evento do porte desse internacional, onde a gente tem uma gama de países participando aqui e vários estados também. Já o diretor técnico do SEBRAE Pernambuco, Aloysio Ferraz, explica como o encontro beneficia os empresários pernambucanos. Este evento, tradicionalmente, é um evento de grande significado para a economia do Nordeste. Ele é importante porque ele cria um ambiente para a prospecção de negócios internacionais no momento em que ele aproxima dezenas de empresários, compradores e vendedores de cerca de 20 países que estão aqui representados neste evento. A segunda rodada de oportunidades de salão de beleza vai reunir no próximo dia 10 fornecedores e empresários do segmento. O evento, realizado pelo SEBRAE, vai ocorrer na Blue Angel e ter o objetivo de promover o encontro destes profissionais para gerar negócios, troca de conhecimentos e informações através de palestras. Ao todo, 25 empresas expositores de produtos participarão da rodada. Mais informações pelo telefone 2101-8443. Durante os três dias de realização do 15º Encontro Internacional de Negócios do Nordeste, o SEBRAE promoveu a aproximação das micro e pequenas empresas com grandes compradores internacionais. O 15º Encontro Internacional de Negócios do Nordeste teve o objetivo de promover o contato entre pequenas empresas e compradores internacionais. O intercâmbio aconteceu entre as rodadas de negócios realizadas durante os três dias do evento. Foi o caso do empresário Paulo da Silva, que trabalha com mel no Piauí. Desde 2002, ele já exporta para países como a Itália, Estados Unidos e Alemanha. Paulo aproveita o ENE para trazer o seu produto para o mercado local. A oportunidade de abrir novos negócios aqui, tanto no mercado interno, e aqui também aconteceram vários momentos aqui de conversa com clientes fora do Brasil, com possibilidade real de fechar negócio no futuro. Nós estamos tentando fechar uma parceria para introduzir o produto deles aqui no estado de Pernambuco, principalmente no Recife e região metropolitana. As chilenas Carmen Flores e Carmen Alonso também fizeram bons contatos. Elas trabalham com confecções femininas e encontraram nos produtos da artesã Ligia Menin o que procuravam. Estamos encontrando os produtos que precisávamos, que são coisas bem diferenciadas, que achamos aqui no Nordeste e não em outras cidades do Brasil. Isso que nós vendemos no Chile, o design brasileiro, a qualidade e muito pouca variedade de cada produto. E isso faz com que o produto seja mais diferenciado. A expositora de Maceió conta que além do Chile, também negociou com outros países. Eu já mandei para os Estados Unidos, exportei para o Chile, para a Argentina, e agora a gente está com chance de fazer novos negócios através desse encontro, para a África, para a Angola, Cabo Verde, para a Itália e para a França. O que vai ser muito bom para a gente, porque a partir do momento que o produto começar a sair para o mundo, eles vão ter mais interesse em vir em mais encontros. No próximo bloco, vender para um mercado externo pode ser mais fácil do que você imagina. O Encontro Sebrae volta em instantes. Até já! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma